Como dizer quase nunca em inglês? Ah, Wagner, essa eu sei, é almost never, não é? Sim, você pode usar o almost never, mas se você quiser deixar o seu inglês mais natural, você pode usar uma expressão. Que expressão é essa? Once in a blue moon. Once in a blue moon, se você for traduzir o pé da letra, seria mais ou menos algo como uma vez em uma lua azul, né? A lua azul não existe, então se existisse mesmo assim seria algo raríssimo, né? Então, essa expressão você pode traduzir ela como quase nunca, vez em nunca, algo raríssimo. Vamos ver alguns exemplos? I go out with my friends once in a blue moon. Então, eu quase nunca saio com meus amigos. Eu vez em nunca saio com meus amigos. Sair com meus amigos é algo raríssimo. Você poderia traduzir de todas essas formas. They watch TV once in a blue moon. Então, eles raramente assistem TV, tá vendo? Eu não traduzi como quase nunca, mas como raramente, que dá o mesmo sentido. Então, essa é a maneira que você pode usar para dizer quase nunca, vez em nunca, raramente, algo raríssimo em inglês. Usando a expressão once in a blue moon. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. See you next time.